Mais crédito para o setor habitacional. Decisão do Conselho Curador do FGTS vai ampliar em quase 22 bilhões de reais os recursos para o financiamento da casa própria. A medida deve incentivar a geração de renda e emprego no país. São 21 bilhões e 700 milhões de reais a mais para financiar a casa própria no país. A decisão foi tomada pelo Conselho Curador do FGTS. Desse total, 8 bilhões e 200 milhões de reais são para financiamento direto aos trabalhadores com carteira assinada que tenham contas no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 3 bilhões para financiamento de projetos habitacionais de empresas do setor e 500 milhões de reais para comercialização de imóveis novos. Estes recursos, todos eles voltados para a habitação, representam mais empregos e representam a construção de mais 100, em média, 140 mil novas unidades habitacionais. O Conselho Curador do FGTS também aprovou a ampliação de 10 bilhões de reais dos certificados de recebíveis imobiliários. Os chamados CRI são um instrumento utilizado por bancos públicos e privados para acelerar o financiamento de imóveis no mercado. Os certificados de recebíveis imobiliários fazem parte das ações anunciadas no fim de janeiro pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para incentivar o consumo e reativar a economia. Por meio desse mecanismo, o governo se compromete a pagar no futuro o financiamento que o sistema bancário conceder a clientes interessados em comprar a casa própria. Todos esses recursos, houve um debate importante no Conselho, foram autorizados pelo Conselho a partir de uma análise rigorosa das regras de remuneração, da rentabilidade e das normas prudenciais que orientam as decisões do Conselho, preservando a solidez do fundo de garantia por tempo de serviço.